Mentira, não começou não, mentira, mentira Não, você tá brincando, eu tô escolhendo o carro, é sério, você tá escolhendo o carro? Mentira, não tá escolhendo o carro, você não tá minguinando Zig, Zig, Zig e Ratão usa hack Ô, você é mó otário, você quer ficar falando que o rato e que os ligueiros vão hack aí de parede? Vai tomar no seu cu, seu trouxa Eu quero, eu quero saber por que o meu não começou ainda Você tá brincando, sério ou você tá me zoando? Porque eu tô realmente na certeza do carro Eu não consigo, eu ainda estou aqui no lobby Não, Drisse, já começou já tortuo, tá todo mundo voando aqui ó, balançando os braços Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê É, mas eles estão pros esperando, eles estão outros braços me esperando Não pode voltar bugando assim mas eu não posso voltar bugando Não, eu tava te esperando mas de acordo pro meu jogo você tá on Deixa eu ver se eu te acho aqui Tô preparando cessão É até o chutear Puta, Drisse, não queria saber o que eu ia te falar mas, mas deu ruim Mas ninguém começou Começou correr né? Você tá caindo aqui, a hora que começar... Aí a gente fala, ih, fodeu, rapaz. Mas por enquanto... É, não, então, enquanto estiver na seleção... Aê, cheguei, 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 moleque! Cheguei, moleque! E aí, galera, estamos novamente aqui em GTA Live pra mais uma coisinha. Eu voltei. E agora eu tenho uma explicação pra dar pra vocês aqui. O Tatif... Cala a boca! O Tatif tá gravando vídeo lá também. Porque vocês sabem que eu tinha parado naquela época lá, porque ele tinha me dado strike e tal. Aí ele deixou eu voltar, falou que não ia dar mais strike. Aí agora eu voltei com a condição de que todo vídeo que eu gravar, ele vai gravar pro canal dele também. Isso mesmo, então eu voltei. E o Tatif tá gravando também, foi a única condição que eu achei pra conseguir voltar pra postar vídeo. Então não é porque tem vídeo agora. A gente negociou, na real. E sem contar ainda, a gente não falou sobre o seu CPM, né? Viu todo pra mim. É que essa faixa a gente tem que discutir melhor mesmo, né? Eu achei bem justo. Eu achei bem justo esse bagulho de CPM. Mas eu já comecei me fodendo. Eu já comecei tomando no meu cu. Eu acho que não podia ser uma questão... É, realmente, Tatif? Realmente? Eu acho que realmente, assim... Eu tô quase tendo a certeza absoluta. É... A gente esqueceu do Stereo, né, Patice? Ah, o Stereo tá aí também. É que o Stereo não tá jogando. Não, é... É que... Não, é tipo... A gente só comenta. O Stereo, primeiro, no meu vídeo, se vocês forem ver lá, eu comecei a gravar um pouco antes do Drizzy. O Stereo falou mal do ratão. Essa é a real. Sim. Essa é a verdade. Eu falo não sei o que, que o ratão usa... Usa... Usa hack de GTA. Usa hack de GTA, de cegueira também. Falou com os caras que usam hack aí. Oi? Você tá ligado que não vai dar pra passar isso, né? Não, mas o problema é que lá embaixo tem que pegar um Allride. Filha da puta! Tem que pegar um Allride. Ali, ó. Ah, não, não, não. Os caras tão de sacanagem. Os caras tão de sacanagem. É preciso que eles não travar. Sério? Sério, amigo. Sério. Drizzy nunca grava vídeo. Quando ele grava vídeo, vocês vão gravar na porra do caminho do Allride? Quando eu consigo deixar o Patife deixar... Fazer... Deixar... Eu não vou deixar. Vocês que não vão deixar daí. Eu acho que eu vou continuar em você agora, Patife. Era o seu... P***, ó. É, passei. Iiiiih! Iiiih! 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 Eu passei! Passei! Não, não! Eu passei do bagulho... Eu passei do bagulho mais difícil e errei no mais fácil. Agora, pelo menos eu vou descobrir que dá. É só descobrir uma brechinha ali, no sistema. Ai, amigos. É só achar o erro na matriz ali. Na matriz, não. Na matriz. Isso, empurra mesmo. Empurra mesmo, tio. Ah, sai, amigo. Empurra mesmo. Não tô valendo nada. Não tô valendo o que como mesmo. Mas caralho, que agonia eu fiz o bagulho velho mais difícil eu fiz, brother. Calma, calma. Não me empurra. Ah, mano, os caras empurram. Meu Deus do céu. Ai, ninguém... Ah, por que o Diz não posta vídeo? Ah, não sei o que, não sei o que. Porra! Ai, ó. O Guilherme parou aqui na porra do All Ride. É foda, velho. É foda. Ai, ó. Quer reiniciar a corrida moto fantasma, Patife? Não, agora vai. Vou insistir. Agora vai. Vou insistir aqui. Mano, eu tô quase conseguindo, Diz. Eu tô muito perto. Agora vai mesmo. Agora vai mesmo. Agora vai mesmo. Agora vai mesmo. Agora parece que foi. Agora parece que realmente foi. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu vou pegar. Eu peguei, Patife. Eu peguei. Muito obrigado, aí, criação. Chega em segundo. Vamos manter as coisas do jeito que elas sempre vão. Vamos lá, incesto. Incesto do jeito que eu gosto. Eu não vou postar esse vídeo no canal não, parceiro. Já vou tomar NC aqui já, no conceito toda a bagulha. Ih, rapaz. Esquece. Esse não é mais o rei da NC agora. Ele ia estar no BI. Aí eu tomei NC, não vou mais postar não. Fica aí no canal do trecho, cara. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Aí você não vai deixar eu postar também. Aí você não vai deixar eu postar também. Não, os caras estão me trollando. Não, você pode. Eu deixo. Eu vou dar só flag, né? Só pra monetização ficar pra mim. Boa. Aí eu fico mais... Ah, vai tomar no cu! Patife, vou te falar que eu passei de novo. Pera, são duas voltas? Vou te falar que eu passei de novo. E eu tô em primeiro, Patife. Se eu te falar que faz um ano que eu não jogo de terra, eu já voltei em primeiro, Patife. Ah, não. Eu tô fudido aqui. Não dá. Na verdade, eu tô na terceira volta. Não, é de uma volta só, mas eu tô passando o bagulho pela terceira vez. Por quê? É tipo, o cara colocou uma volta, mas ele dividiu os checkpoints pelo mapa várias vezes. Ah, entendi. Caralho, isso aqui. Sério, isso aqui é a coisa mais que tá da puta que eu tô jogando na minha vida. Eu tô com muita raiva. Nossa, eu tô com muita raiva. Mas o que importa é... É o que é importante mesmo, o que importa. Não, o que é importante mesmo é... É realmente o que importa. Ah, mano. É sempre esse cara preto com laranja. Quem que é esse preto com laranja, filha da puta? Ai, ai. Ah, olha aqui, velho. Os caras tão travando a porra do caminho. Ah, não. Ah, não. É sacanagem. Só falta de sacanagem. Vai, seu sem-mãe do caralho. Vai, vai, vai. Eu também vou. Patife não passou, Patife não passou. Não, os caras... Ah, não dá, mas... Ah, caralho. Vai, tio. Tá me tirando. Tá me tirando. Eu tô em último. Vai tirar os dois. Eu estou em último nesta merda. O que que custa, gente? O que que custa? Chegar ali, passar o bagulho e fazer... O que que custa? Você vai fazer o bagulho direito. Não dá. Os caras não tem mãe, não, velho. Na moral. Tem cara que tá do seu lado. Ele te bate só de sacanagem. Ah, não. Eu não consigo mais. Sério. Eu não consigo. Calma. Calma. Eu parei. Larguei. Estou parado. Não, não. Não, não. Calma, não. Não larga, não. Não larga, não. Não diga que a vitória está... Ah, mas eu digo que está perdido. Ah, olha aí, Patife. Não é possível que não dá pra patifar nessa porra. Nada é empatifar, não. Nada é empatifar. Eu acho que não dá pra patifar, não. Nossa, dá muito pra patifar. Olha que otário. Olha que otário! Filha da puta. Olha que otário vai levar um drag meu, hein? Olha que vai tomar no pul. Nossa, que ódio, velho. Eu estou dando rage, na moral. Tem um cara travado lá na frente da rampa, velho. Toda hora que você vai, o filho da puta da de baixo, olha. Caralho, eu estou dando patifar, mas nem patifar eu consigo, porque eu explodo. Eu chego lá embaixo e explodo. Explodo. Ah, vai tomar no meu cu, na moral. Na moral, eu fiz o bagulho e ele não chegou a essa porra. Ah, velho. Meu Deus, gente. Que ódio. Nossa, vai. Vai, sai, roxinho. Sai, roxinho. Sai, roxinho. Não, não. Nossa, era o preto com laranja de novo, velho. Que maluco. Filho de uma puta. Quem que é esse filho de uma puta? Quem que é esse filho de uma puta? Quem que é? Preto com laranja. Quem é? Preto com laranja, que eu vou te banhar da minha vida. Certeza. Ou é o Hammerson ou é o filho da puta do Rickzão, aquele acombado do caralho? Eu vou matar... Não, eu vou matar todo mundo aqui. Nossa, meu Deus. Eu quero muito um dia chegar num evento. O Rickzão vir me dar um abraço. Patif, tira uma foto comigo. Eu sou o Rickzão. Nossa, eu vou dar um muro. Nossa, eu vou bater tanto nele. Vou desmuntar o muro. Vou fazer... Vou levar um controle pra enfiar no cu dele, velho. Oi, Patif. Oi, Dris. Eu sou o Rickzão, mano. Sem tal uma forrada no meu maluco. Ah, você é o Rickzão? Nossa, meu sonho sempre foi te conhecer, amigo. Nossa, amigo. Vou tirar uma foto com você. Nossa, eu não cheguei. Vou tirar uma foto em vida. Filha da puta. Ah, mano, não vai também. Aqui não. Aqui eu já desisti. Eu só trinco. Eu só pra... Não, eu consegui passar do bagulho, mas eu não cheguei não. Patife! Sai, Patife! Não, para de me rodar. Vai, não sacaneia. Não sacaneia. Não, 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 não. Ah, não. Olha aí. Ah, caralho, velho. É moral. Calma, calma, calma. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Fui, 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 fui. Fui, 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 fui. Vai, 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 vai. Vai que eu vou também. Vai que eu vou também. Vai que eu fui. Vai que eu fui. Filha da puta, fez uma volta. Não acredito que eu consegui fazer uma volta nessa porra. Vai, vai, vai. Caiu aqui. Mantém, mantém. Meteu o pé. Meteu o pé. Vai, vai que vai chegar. Ah, moleque. Peguei de novo, Patife. Vai que é nóis, mano. Porra, vamos que papo. O bagulho é a gente segurar os carinha lá de novo. Chegar lá, vamos segurar todo mundo e passar nóis. Ah, não vai rolar. Não vai rolar, Patife. Por quê? Por que não vai rolar? Porque eu acabei de finalizar a corrida, Patife. Olha que triste. Você terminou o quê? Segundo lugar. O quê? Voltei. Voltou. O Drizzy voltou. Sério, sério. Depois dessa... Eu até acredito que amanhã vai ter mais três vídeos no seu canal. Olha, você pode enterrar aí, que eu tô terminando de gravar aqui enquanto isso. Ok, então. Galera, se vocês quiserem ver se o Patife tomou N6, vão lá no canal dele. Tá aí na descrição, como sempre. Então, deixa aquele like boladão aí. Like, né, Patife? Tem que mostrar também. Tem que deixar muito like. Pra você voltar... Tem que ter like pra voltar. Pra daqui dois meses você voltar de novo. Ô, Vini, seu filho de uma puta! Seu babaca! Agora, agora vocês... Ah, você quer que volta vídeo nas férias, que agora tá de férias, tem vídeo. Agora tem vídeo nas férias, tá bom? É nóis. Deixa o like aí, inscreva-se no canal. O canal do Sério também tá na descrição aí, apesar de ter sido o cara mais inútil do vídeo. Ele fez nada. O cara preto-larange foi mais útil do que o Sério nesse vídeo. Ele não fez nada, ele não fez nada. Ele só... Ele só ramelou. Eu tô suando. Galera, mas... Então vai lá no canal... Tá, é... Vou deixar o canal... O link dele errado aí. É, vai lá no canal do Patife. É nóis. Até o próximo vídeo, galera. Muito obrigado. Tchau! E vocês que estão aqui, vocês continuam, amigos. Porque aqui a batalha continua. Filha da puta, fiz a segunda volta nessa caralha. Ô, Driz, eu consegui, Driz. Cadê o checkpoint? Nossa, eu tô suando e deu uma vaca louca. Ah! 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 Ah, não. Ah, tá. Ah, não. É que é uma... Ah, não. Não, não, não. Eu pensei que eu tinha já feito a segunda volta, mas tinha perdido o checkpoint, tá ligado? Quando tinha... Não, é que eu preciso do expert checkpoint, mas é verdade. Olha, Patife, você tem a oportunidade de ganhar aí. Ganhar em 15º. É, não, não, não. Eu fui bem, fui bem. Eu tô insético. Insético. Essa é a última mortinha. São três só. Eu já... Não, eu dei hate pra caralho nesse vídeo. Eu queria pedir desculpa a vocês que não assiste o vídeo ainda. Pelo meu hate. É, não. Se você quiser ver alguém jogando bem, vai lá ver meu vídeo. Meu vídeo lá tem um cara que jogou muito bem. Que passou tudo de primeira. Não, de tudo de primeira você exagerou, né? Que passou tudo... Ei, não. Não, eu vou cortar tudo. Eu vou cortar tudo. Eu vou passar tudo de primeira. É, esse é o meu. Ah, você vai cortar o meu... Ah, tá, entendi. É... É que não adianta. Daí você for lá... Ah, bacana, é. Por favor, não, não... Você que viu aqui no canal do Potipi, não vai lá contar aqui que eu cortei o vídeo que eu não passei tudo de primeira. Deixa o pessoal que ele tá lá, por favor. Não me cagueta, não. Oh, 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 oh. Ai, não, eu errei. Eu errei. Eu não posso ter errado esse salto. Não, 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 não. Ih, consegui, filha da puta. Não, não foi NZ, foi oitavo. Não foi tão bom, mas tá valendo. Se você gostou, deixa o seu joinha e tá no canal do Drizzy pra ver ele ganhando. O povo, você deve jogar esse mapa. Porque eu passei tudo de primeira lá. E ainda no canal do Istério só porque ele é babaca. Não, deixa o canal do Istério errado. Deixa o canal dele... Youtube.com.br Istério online, galera. É isso aí. Um beijo. Até a próxima. Fui. Uh!